O que eu tenho a dizer é vergonha, cara. Começamos indo bem, cara. Fizemos o gol, tava 1x0. O time do Vasco, pô, parece que é o quê, mano? Deu a bola ao Flamengo, vergonha, assim, perder. Final, cara, pro time reserva do Flamengo, mano. Palhaçada. Perdeu. Agora, cara, vou dizer, vai ser eliminado agora com o Havaí. Agora não tem mais chance mesmo de ganhar lá nessa casa. Pô, se não consegue ganhar com o time reserva do Flamengo, vai ganhar com o Havaí lá. Tá de brincadeira com a minha cara. Gente, vergonha esse ano. Pronto, essa é a verdade. Vamos passar muita vergonha esse ano. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Vai passar muita vergonha esse ano.